Em 1924, essa caixa d'água coletava água que abastecia as casas e a estação ferroviária de Pedro Leopoldo. Aqui é o açude Pedro Leopoldo, esse açude outrora é que fornecia água para a companhia industrial, fornecia água para mover a turbina para produzir energia elétrica para fabricar tecido em Pedro Leopoldo, açude quentido. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá.